Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rapidinho de convidados indesejados ou awkward guests, como é o nome original do jogo. Esse jogo aqui é um jogo da Megacorp Games, que a Cross the Board, parte do grupo Best Mark, está trazendo aqui para o Brasil. E imagine um detetive com esteroides, ok? Basicamente isso. Você chegou na casa do Waldo e encontrou ele morto, e algum dos convidados foi o assassino. Nossa, isso lembra realmente detetive, não lembra? Pois é, e o teu trabalho é você tentar descobrir quem diabos assassinou o Walter, o Waldo lá. Então isso é basicamente a história geral de convidados indesejados. Então você tem aqui o manual do jogo, ok? Explicando como que funciona. E você tem... a parte interessante desse jogo aqui é que são 3.600 diferentes possibilidades. Você nunca vai jogar uma partida igual a outra, tá? Você tem aqui um punchboard, que mostra aqui alguns componentes, você vai destacar, tá bom? Beleza? Você vai ter aqui a tua folha para você pegar e fazer as anotações, ok? Frente e verso, impresso na frente e no verso, que mostra o estúdio onde você vai anotando, o que você vai descobrindo sobre o mistério, sobre o assassinato. Você vai ter aqui, deixa eu tirar isso aqui, você vai ter aqui os escudos de jogador, ok? No qual você tem o resumão aqui do que está acontecendo, do jogo, e que, note, cabe a folha para você pegar e anotar, né? Então foi feito para você poder esconder tudo o que você está anotando. E você tem aqui um insert de plástico aqui, né? Que já tem o lugar para você fazer o punch aqui dos componentes, guardar os componentes no punch. E tem espaço para você guardar as cartas com sleeve, tá? Pelo menos, aparentemente, dá para guardar com sleeve. As cartas vêm aqui nesses pacotinhos aqui, eles não têm fitilho, então deixa eu abrir um aqui para mostrar algumas das cartas de convidados indesejáveis. Então, estaria aqui as cartas aqui de convidados em... Deixa eu colocar para cá, assim, porque elas mostram aqui... Elas ficam de pezinho, assim, as cartas são nesse formato aqui. Então você tem diversas cartas que vão entrando em jogo. Esse jogo aqui, ele é bem interessante. Como eu te falei, é um detetive com esteroides. Segue basicamente, assim, a mesma linha geral do detetive, né? E, como eu falei, está sendo trazido aqui para o Brasil pela... É a Cross the Board, parte do grupo Best Mart. Até mais!